Olá, meus queridos, saudações a todos. Mais um vídeo aqui para você, mais uma reflexão, Gênesis Nova Visão 2022. Veja bem, eu estava aqui lendo uma passagem da Bíblia onde Jesus mandou setenta discípulos e ele mandou que eles fossem nas casas, não parassem nas casas, não posassem nada, fossem nas casas e comessem o que eles dessem e não levassem nada, alforje, não levassem comida, nada, e pregassem, curassem enfermidades, expulsassem demônios. Então, isso foi uma missão que o Senhor Jesus designou. E eu estava pensando, os anciãs do Brás também designaram uma missão, mas não foi para setenta discípulos apóstolos, foi para dezessete anciãos. Eu vou colocar aqui uma fala do ancião da congregação, do conselho, que ele fala que mandou dezessete anciãs para pegar dinheiro, para fazer coleta. E eles chacoalharam, chacoalharam as árvores para não deixar nenhuma folha. E aí eles conseguiram pegar cinco milhões. Então, veja bem, veja bem, se teve a missão dos setenta de Jesus mandando os discípulos para evangelizar, teve a missão dos dezessete, onde foram dezessete anciãs para buscar dinheiro e conseguiram balançar as árvores tanto, que caiu cinco milhões de azar. Fica aí com a fala do presidente da igreja, logicamente ela está modificada, porque senão eles vão vir para cima de mim querendo derrubar o vídeo, né? Vou colocar aqui o vídeo logicamente mudado, modificado um pouco, por motivos óbvios. Gênesis, avós, Nova Visão 2022. Até a próxima. Deus preparou? Falamos com os anciãs lá de São Paulo, de um canto ou de outro, foi dezessete ancião para lá. Mas foram para não deixar uma folha na árvore. E de coleta mesmo. Irmão, e fizeram a coleta. Um, dois, sexta e sábado, dois dias na semana. Fizeram a coleta. Está perto de cinco milhões. Vai glorificar ou não? É obra de Deus, irmão.